Na antiga eu passava por ti, você sempre me olhava com a cara amarrada Quando eu passei por você dentro do meu sonata, não entendeu nada Mas você nem queria, falava que eu só portava as latas Hoje o mundo girou, eu tô portando só ouro e prata Hoje eu tô de rasante de nave, na minha antiga quebrada E o que a vida mudou, tu vem me dizer que tá apaixonada Mulher, esse B.O. eu não assumo, eu não nasci pra ter romance Eu nasci pra ter resumo, mulher Esse B.O. eu não assumo, eu não nasci pra ter romance Eu nasci pra ter resumo, mulher Esse B.O. eu não assumo, eu não nasci pra ter romance Eu nasci pra ter resumo, mulher Esse B.O. eu não assumo, eu não nasci pra ter romance Eu nasci pra ter resumo, eu não nasci pra ter romance Eu nasci pra ter resumo Eu nasci pra ter romance Eu nasci pra ter resumo Na antiga passava por ti Você sempre me olhava com a cara amarrada Quando eu passei por você Dentro do meu sonata não entendeu nada Mas você nem queria falava Que eu só portava as latas Hoje o mundo girou Eu tô portando só ouro e prata Hoje eu tô de razete de nave Na minha antiga quebrada E o que a vida mudou Tu vem me dizer que tá apaixonada Mulher Esse B.O. eu não assumo Eu não nasci pra ter romance Eu nasci pra ter resumo Mulher Esse B.O. eu não assumo Eu não nasci pra ter romance Eu nasci pra ter resumo Mulher Esse B.O. eu não assumo Eu não nasci pra ter romance Eu nasci pra ter resumo Mulher Esse B.O. eu não assumo Eu não nasci pra ter romance Eu nasci pra ter resumo Eu não nasci pra ter romance Eu nasci pra ter resumo Eu não nasci pra ter romance Eu nasci pra ter resumo Melo Suárez do Beach Só existe um Lourda Lourda Eu não nasci pra terines Eu nasci pra ter rade